Qualquer rosto, qualquer corpo Qualquer voz, qualquer olhar Tudo isso são lembranças, são razões pra te encontrar Eu te encontro no café, nas minhas roupas, no meu carro Te vejo em qualquer mulher, mas nelas não me amarro Por mais que eu tente, te esquecer eu não consigo Eu não consigo, te arrancar da minha vida Eu não consigo, pois eu te amo tanto Quem eu quero já não tenho Quem eu tenho já não quero A saudade me atormenta Mesmo assim ainda te espero Durante o dia eu me engano Pelas ruas da cidade Mas quando chega a noite Chega a hora da verdade Por mais que eu tente, te esquecer eu não consigo Eu não consigo, te arrancar da minha vida Por mais que eu tente, te arrancar da minha vida Eu não consigo, pois eu te amo tanto Obrigada 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 Bora Mira Selena Mirada Obrigado.